Fala pessoal! Beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Marcelo Silva Pesca. Antes de mais nada, quero pedir a você que não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar aquele joinha bacana e deixar aí o seu comentário maroto para estar dando a força no canal e o YouTube reconhecer que vocês estão gostando e indicar para mais pessoas. Pessoal, estou aqui no mato, vou fazer um registro para vocês aqui. Eu estou aqui em uma nascente onde a gente vai estar fazendo a coleta dessa água. Está ali, show de bola! Mas esse vídeo da nascente eu vou postar depois desse. Porque esse aqui pessoal, eu só quero fazer um registro aqui para vocês, mostrar o lugar e mandar um abraço aí, uns abraços especiais para umas pessoas que é... que tem mandado abraço para a gente também aí, um trabalho deles e pediu também para a gente mandar abraço para eles aí. Então pessoal, o meu primeiro abraço vai para um grande amigo aí, que desde o início do canal tem acompanhado os trabalhos da gente. É o nosso amigo Gilso Goiana Oficial. É o Gilso Goiana. Também tem o outro canal dele, Gilso Pesca e Resenha. Show de bola! Vai lá conhecer o trabalho dele lá. Muito top! Beleza pessoal? Gilso, um abração para você, meu amigo! Show de bola aí, ó! Você que gosta de fazer vídeo na natureza, ó! Tá aí, ó! Show de bola! Também um grande abraço aí para a nossa amiga do canal Ati Dicas e Receitas. Vai lá conhecer o trabalho dela, pessoal. Ela pediu também aí para a gente mandar um abraço para ela aí. Vai lá dar uma força para ela. Deixar lá o seu apoio para ela lá. É só dizer, vim lá do nosso amigo Marcelo Silva Pesca. E quero mandar também um abraço especial aí para uma irmã muito querida da gente. É a nossa irmã lá do cantinho da Tia Dê. Vai lá, pessoal! Dá uma força para ela também. E também quero mandar um abraço especial para uma amiguinha pequenininha, mas é uma amigona do peito. É a nossa amiga Paola, filha da pastora Suzy. E toda a sua família, o Maider, o outro filho dela, o esposo. Toda a família, um grande abraço. Pastora Suzy, Paola, Maider, todos vocês aí. Um grande abraço todo especial para vocês. E você que queira aí um abraço da gente, pessoal, deixa aí nos comentários. Deixa aí que a gente vai divulgar. E outra, essas pessoas que eu falei, vou deixar o link deles, do canal deles, na descrição. E no momento aí que você puder, vai lá, dá uma força para eles. Conheça o canal deles. Fala lá, vem do canal, né? Marcelo Silva Pesca, indicação da gente. Dá uma força para eles aí. O nosso abraço especial é para vocês. Show de bola, Gilson, Goiana. Arte, Dicas e Receitas. Cantina Tia Dé e Suzy Bezerra, pastora Suzy, Paola, Maider, todos vocês aí. Beleza, pessoal? E também, lembrando, tem o canal da minha esposa, Maria Aguiar Variedades. Vai lá, dá uma força para ela, para ela bater lá a sua meta, as suas horas. E também, bater o seu primeiro carro. Beleza, pessoal? Bora lá, conhecer essas pessoas aí. É show de bola. E você que queira aí, um abraço especial da gente, queira ser divulgado aqui no canal da gente. Deixa aí no comentário, que a gente vai mandar aí um abraço todo especial para você também. Ok, pessoal? Valeu. Fique todo mundo com Deus. Não se esqueça. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha e aquele comentário maroto. Um abraço, fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. E aí